Seguindo nosso velho costume de chegar um dia antes no porto de partida, Recife nos aguardava com o abraço de uma noite ligeiramente quente, porém agradável. Pegamos um hotel próximo à praia e saímos à noite mesmo para conhecer um pouco o urbanismo e arredores de boa viagem. Depois de um café da manhã regado a várias gostosuras nordestinas, incluindo um dos melhores aipins cozidos que já provamos, também conhecido como macaxeira, mandioca, saímos para explorar com olhos diurnos o calçadão e a orla da praia de boa viagem. A organização e limpeza do calçadão de boa viagem nos surpreendeu. Tudo bonitinho que chegava a dar orgulho do nosso Brasil, e a desejar que tudo por aqui fosse assim. Não nos banhamos no mar, porque em algumas horas iríamos embarcar no navio. Existem vários quiosques e bares espalhados pelo calçadão e praia, onde garçons dedicados servem de tudo. Do refrigerante à cerveja, do peixinho à porção de ostras. Em seguida caminhamos mais um pouco pela orla, procurando por bares e lanchonetes para descontrair e outra boa opção encontramos no giro praia. Também com shopping em dobro, nos divertimos e conversamos muito sobre o que faríamos durante nosso cruzeiro. Depois de uma água de coco, pegamos o transfer para o porto do Recife. A estrutura do porto é uma das mais modernas que visitamos no Brasil. Possui muito boa qualidade, limpeza e organização. O atendimento foi ótimo e mais um pouquinho de orgulho sentimos do nosso Brasil, e mais vontade de que tudo fosse assim. A guarda das malas foi ágil e tranquila, depois de receber mais uma vez a simpatia do povo recifense. A guarda das malas foi ágil e ativem as suas próprias as suas famílias. A guarda das malas foi ágil e a gente, mas não foi para o resto. A guarda das malas foi ágil e ativem as suas famílias. Transcrição e Legendas Pedro Negri